Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão, não deixo não. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Cinco e meia, seis e meia, esperei você não veio, eu bem disse outro dia. Violão não se empresta ninguém, espero mais meia hora. E se você não chegar, não aceito conversa mole, não aceito desculpa e não vai desfilar, não vai não. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Cinco e meia, seis e meia, esperei você não veio, eu bem disse outro dia. Violão não se empresta ninguém, espero mais meia hora. E se você não chegar, não aceito conversa mole, não aceito desculpa e não vai desfilar, não vai. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Onde está você com o meu violão? Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Se você chegar fora de hora, não deixo você desfilar no meu cordão. Oh, Antônico, vou lhe pedir um favor. Que só depende de sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor. Que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba Toca coica, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas sei de vê-lo muito bem, se Deus quiser. E agradeço pelo que você fizer. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba Toca coica, toca surdo e tamborim. Passar por ele como se fosse por mim. Oh, Antônico, vou lhe pedir um favor. Que só depende de sua boa vontade. É necessário uma viração pro Nestor. Que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba Toca coica, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até muamba já fizeram pro rapaz. Porque no samba ninguém faz o que ele faz. Mas sei de vê-lo muito bem, se Deus quiser. E agradeço pelo que você quiser. Ele está mesmo dançando na corda bamba. Ele é aquele que na escola de samba Toca coica, toca surdo e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é 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 o De medo, roda de frio, lascado, gingado, lembro do Recife falado, do meu São José, vou pra lá. Na multidão, meu irmão, guarda chuvas pro alto do meu frevo, vibrando no salto, meu Deus, que saudade de lá. Nesse frevo eu não posso, nem fico parado, nesse frevo rasgado, gingado, nem vejo o tempo passar. Todo mundo no braço do frevo, descendo, todas as chuvas sombrinhas passando, meu frevo vai continuar. Paraíba, paraíba, paraíba. Paraíba, 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 paraíba. Quem passa em João Pessoa e parte pra Boqueirão pra uma visita, não é à toa. Chegando, seu olhar se expande, depois a pistola açude que abastece Campina Grande. Tirando o açude, o rio é só areia, porque não é sempre que tem cheia, pra meu paraíba se vestir. Preciso um clarão bem maior que a luz do dia, que faça enxurrada de alegria, pra gente que gosta de sorrir. Paraíba, 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 paraíba. Cidade que se fez modelo. Cidade que se fez modelo. Cidade que se fez modelo. Procurando entender aquele azul. E nas ondas é que apareceu. Paraíba, 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 paraíba. Me fez dessa campina grande uma lembrança, cumprindo uma jura de criança, me trouxe o amor que prometeu. Paraíba, 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 paraíba. Paraíba, 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 paraíba. Paraíba, 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 paraíba. Paraíba, 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 paraíba. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Fez meu samba se modificar Meu verso a ela dedicar Fez tudo isso e muito mais Ela só é Meu jeito de ser do braga Eu vou dar Fez tudo pra escola de samba desfilar Sambou quatro dias sorrindo Pra escola e meu samba vencer Rainha estandarte girando Me olhando pra não me perder Me amando sem dor Sem asfalto, sem glória Fez faz a vida pra nós Desfilar Ela, só ela Fez faz a vida pra nós Desfilar Ela, só ela Fez faz a vida pra nós Desfilar Um dia No meu viver De esperanças Entre duas longas tranças Eu vi Maria do sete Sonhando Eu vi no sonho mais lindo Maria do céu sorrindo E quando eu mais precisava dela Soube mais tarde que ela Outros amores buscou E hoje em desespero procuro Aquele amor que foi puro Que a vida ingrata levou Ó Virgem Ó Virgem Vós que também sois Maria Na minha triste agonia Estendei o vosso ventre Estendei o vosso ventre Ó Virgem 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 santa dos espaços Fazer volta aos meus braços Fazer volta aos meus braços Minha Maria do céu Queiro chorou E os queixo me escalou Vendo o lar ser traído Fui eu sim Fui eu sim Fui eu sim Fui eu Pois você A quem eu amava Não só Não só Os meus lares fechava E tudo Eu fingia não ver Pra não te perder Quem feliz Veio a ser outra vez Só por ser persistente Fui eu sim Fui eu sim Fui eu sim Fui eu sim Fui eu Esperei que você enxergasse O seu erro e de novo voltasse Pois a chama Que o erro deixou O amor apagou Esperei que você enxergasse O seu erro e de novo voltasse E de novo voltasse Pois a chama Que o erro deixou O amor apagou O amor apagou Fui eu sim O amor apagou Não só Que o erro e de novo autopsy Vai ser Obrigado.